E daqui a pouco o assunto mais relevante do dia de hoje, viu Day, é essa questão da volta às aulas, viu? Esse é o assunto que o pessoal, inclusive, como você anunciou aqui, o pessoal já começou a comentar. Qual é o dia que irá realmente ter aula presencial e como será essa aula presencial aqui em Três Lagoas? Assim que possível, Day, se você já quiser posicionar a secretária de Educação aí do seu lado, a gente já volta com você realmente aí para a gente já tocar neste assunto para falar aí dessa questão das voltas às aulas. E as mães e os pais querem saber quando é que o município vai ter essa volta à aula presencial aqui em Três Lagoas e como será, se será aí de uma forma metade, um assistindo aula, de forma híbrida, né? Metade assiste aula presencial, outra metade assiste virtual. Bom, a secretária de Educação já está ao seu lado, eu volto com você. E aí sim, daí você dá sequência à entrevista sobre esses questionamentos. Bom dia novamente, tá? Olá, bom dia novamente. Então, vamos, então, tocar nesse assunto do retorno às aulas na rede municipal de ensino. Um assunto muito importante, né? E desde que anunciado, muito comentado nas redes sociais pelos moradores treslagoenses. Bom, quem vai esclarecer? Ninguém melhor do que ela, a secretária municipal de Educação aqui de Três Lagoas, Angela Brito. Vou conversar com ela agora. Secretária, bom dia. Bom dia. Dia 2, as aulas retornam. Isso. No dia 2 de agosto, nós retornaremos, né, de forma híbrida, porque nós teremos que ainda seguir os protocolos de biossegurança. Então, nós iniciaremos com 50% dos alunos em sala, né? Mas o que é importante a gente também dizer para toda a sociedade é que do dia 20 ao dia 30 agora, nós estaremos acolhendo e recebendo as crianças nas escolas para poder fazer um acolhimento legal e também avaliação do que foi aprendido durante o primeiro semestre, né? Para que nós possamos realmente organizar o segundo semestre, fazendo o reforço necessário para as crianças que necessitem, né? E neste, no dia 20 ao dia 30, é um dia, né, que a criança vai até lá, né, para fazer essa avaliação. Então, a gente está fazendo uma solicitação aos pais que não deixem de levar. Vá lá até o centro de educação infantil, verifiquem que é tudo seguro, né, que está tudo muito bem organizado para receber seus filhos, porque a gente tem tido uma demanda reprimida desses alunos. Ou seja, nós estamos, principalmente na educação infantil, com os pais não levando, não matriculando seus filhos, né? Então, nós temos cerca aí de 300, 350 crianças que estão fora do centro de educação infantil, não estão matriculados. Então, este momento vai ser para que a gente mostre, né, para esses pais que o ambiente é seguro, que está pronto para receber as crianças. Todas as escolas receberão, né, os pais juntamente. Inclusive, existe até mesmo a preocupação que até agosto, quando acontecerá esse retorno presencial de 50% dos alunos matriculados, os educadores também estarão vacinados, é isso, secretária? Isso. Ontem mesmo nós conversamos com a secretária de saúde, né, a Elaine, e ela nos garantiu que até o dia 2 de agosto todos os profissionais da educação estarão vacinados. Então, é uma questão muito importante no sentido da segurança, né, e de tranquilidade também para as famílias, né? É importante também dizer que neste mês as famílias receberão um kit de 15 dias, né, no dia 27, 28 e 29 já está previsto. Por que 15 dias? Porque as crianças estavam de férias, né? Então, a gente, eles receberão somente 15 dias. Agora, secretária, muitos pais, né, familiares estão questionando em relação a esta frente de trabalho. Existe essa preocupação, tanto da Secretaria Municipal de Educação, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, em relação também à vacinação dos pais, desses familiares que têm os seus filhos na rede municipal de ensino. Então, as secretarias estão trabalhando juntas para isso. Sim, agora nós já estamos na idade de 33 anos, né, agora chegando o novo lote de vacina, esse número, né, vai cair. Então, é capaz da gente chegar até os 20 anos. Então, obviamente que os pais também estarão vacinados, né, e consequentemente quem ganha com isso são os alunos. E agora, para finalizar em relação a essa defasagem, claro que isso é o resultado dessa pandemia, muitos pais com medo, né, de retornar os seus filhos às escolas, mas haverá uma frente de trabalho da Secretaria Municipal de Educação para mostrar que realmente o ambiente é seguro. A senhora já falou que vai receber os pais nas unidades escolares, né, mas como vai acontecer agora essa captação dos alunos que precisam retornar, porque nós sabemos que nem todos conseguem assistir às aulas remotas e precisam estar nas escolas. É, nós temos várias frentes, né, nós vamos fazer uma campanha muito forte, né, as escolas estão fazendo aquilo que a gente denomina de busca ativa, né, ligando, né, nós temos diretores que vão até as casas, né, então durante a entrega do kit também isso foi realizado. Então, assim, a gente quer que os alunos estejam na escola. Já está aprovado cientificamente que hoje eles estão mais seguros, né, na escola do que na rua, né, na residência e na rua tem um agravante, né, a vulnerabilidade que essas crianças estão expostas. Então, com o retorno a gente vai evitar tudo isso e além dessas crianças continuarem o processo de aprendizagem deles, porque esse é um prejuízo incalculável. Haverá a necessidade de mais educadores presentes para evitar esse contato entre os alunos, principalmente os menores, né, da educação infantil, secretário, ou não? Não, vai seguir o mesmo fluxo, tendo em vista que o número de alunos diminui, né, então, por exemplo, agora nesse período de 20 a 30 mesmo, nós só vamos estar recebendo 25% dos alunos, né, então, além deles irem um dia só, é um número bastante reduzido, então não há essa necessidade, tá bom? Secretária, muito obrigada, um ótimo dia de trabalho. Israel, está então esclarecimento da Secretária Municipal de Educação, Angela Brito, gostaria de saber se você tem também algum questionamento para ela.